Boa tarde galera, cês tão bão? Pra quem não me conhece aqui é o Mineirinho da MG Diesel, comedor de queijo master! Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Por cá tá mil maravilhas! Ainda mais que nós achamos um BO com ajuda do equipamento da Tecno Motor. Pessoal, veja bem! A gente tá com Scania 420, T420. 2007, série evolução. Isso, 2007, série evolução. Então o conector que se usa do raster é o D7, tá? A gente vai entrar em diagnóstico do motor. A chave lá tá ligada. Confere lá pessoal que essa chave tá ligada. Olha lá ó. Aí foi o injetor 2 presente. Se você precisar de entrar com raster, ficar na dúvida do conector, o conector vai na caixa de fusível. Aqui. Aí eu vou contar pra vocês a história de como que foi o problema. primeiro, o raster não entrava de espécie alguma, tá? O raster não entrava de espécie alguma. Ele, ele tem aqui uns... a parte de... de... esquema elétrico, tá vendo? De todos os problemas. Aí ele tem a parte de esquema elétrico. A gente utilizando essa... esse aparato do raster, o que que a gente fez? A gente foi lá conferir e fazer uns testes de alimentação do raster. do raster, treino, fazer uns testes de alimentação. Aí agora vai dar erro. Eu tenho certeza que aqui o menino vai pôr esses... essas partes aí, tudo no final do vídeo, o menino vacilando. Mas tudo bem. O editor lá, eu esqueço o nome dele. Um abraço pra você. Um abraço pro Danilo também. Aí galera, é o seguinte. A gente foi conferir a parte de alimentação do módulo. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês como é que confere. Com a chave ligada... Esse caminhão aqui é uma... essa... essa tecnologia que já é mais antiga. Não tinha nem tantos aparados pra gente poder fazer os testes que a gente tem hoje. Por exemplo, osciloscópios. Então, o jeito raiz de se fazer esse teste é o jeito que tem até no manual do Scania, né? Num diagrama elétrico. E que a Tecnomotor tá disponibilizando pra você. É você vir cá, ó. Você vai pegar uma luz de teste. 24 volts. Analógica. Analógica, tá? Não pode ser LED, não. Você vai colocar na massa do relê principal. Pra quê que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos descobrir se tá chegando a alimentação positiva. Então, você vai pôr na massa do relê principal. Por quê? Essa massa do relê principal é que arma o relê na hora que vira a chave. Tá? Ela pega negativo do módulo e arma o relê. Então, você vai pôr na massa que é o pino 27. Aqui, ó. 24, 25, 26, 27. Pôs na massa do relê principal. Vai pegar outra luz de teste. Com a outra luz de teste ligada na massa, você vai vir no pino 3 e 4, ó. 3 e 4, ó. O 4 tá acendendo. E o 3 tá acendendo. Vocês querem ver a mágica acontecer? Tirou e já apaga, tá vendo? Alimentou, tirou e já apaga. Certo? Beleza. Tem que conferir também a linha 15. A linha 15 é o pino 15. Aqui é o 13, 14, 15. Tá aceso. Ah! Top demais! Alimentação. Nós resolvemos essa alimentação, tá? Positiva que não tinha. E conferimos também se tinha alimentação negativa. Porque o módulo, ele é uma placa de computador. Ele precisa de alimentação negativa e positiva pra poder os componentes eletrônicos funcionar. Então, pra você conferir a alimentação positiva, a negativa, você vai ter que fazer os diferentes. Você vai ter que ligar o negativo aqui, ó. Negativo no pino 1 e 2 e levar no positivo do módulo. Aí você consegue. Você quer ver um exemplo? Eu vou aproveitar um pedaço de fio aqui, porque a pontinha ali já foi para esquiar. Eu arrebentei. Eu vou ligar aqui. Esse é o negativo. E vamos fazer uma pontinha aqui muito rápida. Porque o show não pode parar. Ó. Pontinha. Vamos pôr na massa 1. Ó. A massa 1 do pino do módulo. A massa 1. Vamos levar a lâmpada de teste no positivo do motor de partida, do alternador. Ok. O pino 2. Ok. Então, quer dizer, alimentação positiva e negativa tem. Ok. Então, o raster tinha que entrar. O raster entrou. Deu defeito em duas unidades, tá? Na 3 e na 4. A gente... 2 e 3. Ah. O paiado me corrigiu. 2 e 3. Deu defeito aqui na unidade 2 e na unidade 3. Aí, o que que acontece? A gente foi conferir aqui. Desligamos. Dar uma outra dica para vocês. Só na Tecnomotor que vocês pegam essas dicas, tá? Você pega um LED. Um LED. Tá? Um LED 24 volts. E se você der partido com o caminhão funcionando e pô aqui, você sabe se tá pulsando, se não tem um problema no módulo. Aí, pode tá piscando. Tem que piscar. Se não piscou, você pode ter um problema no módulo ou no fio do conector das unidades. No caso aqui, tanto a 3, quanto a 2, quanto a 3, tá encostando essa parte de cobre um no outro e não tá dando interferência na comunicação com as unidades. Entendeu, galera? É isso aí. Então, se inscreve no canal, curte, compartilhe. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueça de ir lá no meu canal também. Dá aquela moral pro Mineirinho, né? Abraço pra todos vocês. Vamos estar sempre trazendo dicas top como resolver o problema do seu dia a dia. Abraço!